Então, eu queria uma dica aí de como tornar os dias dela melhor, talvez, não sei, né? Fala aí, Bruno. Então, nós falámos, não sei, Vilma, se tu estiveste na aula passada, na sábado passado, é importante, nesse caso, se ela tem muita ansiedade, essa ansiedade é relacionada ao simpático e não aparece no pai. Então, lembras-se, então, na aula que eu disse, a expirar pela boca, ela tem que aprender a soltar, porque a ansiedade é isso, tu contrais, 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 e não consegues descontrair. E ela tem pressão alta também. Então, vai escutar as respirações, evita a reter com ela. Ela pode reter um segundo. Como ela se sente bem? Muito importante. Porque, por vezes, se ela retém muito tempo, pode ser prejudicial. Então, vamos, vai dar o contrário. Então, a expirar é tentar relaxar completamente pela boca e até ela aprender a descontrair. E depois, aí, começamos a inserir o nariz, para que ela a expire, mas sempre de forma descontraída. Depois, na semana que vem, vocês vão aprender a técnica que vai equilibrar o sistema nervoso. Eu vou ajudar uma técnica que vai, que é utilizada na ciência, depois vou explicar, se está a estudos feitos sobre isso, que vai trazer o sistema nervoso central ao equilíbrio. Ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos trazê-lo ao equilíbrio e depois tu vais fazer com que rodar, para que ela vá um pouco para o parasimpático. Tem técnicas que tu podes, se há um aluno, por exemplo, que está em depressão, que está fechado, a gente vira um pouquinho, é como se tu regulasses a intensidade para o simpático, para lhe estimular. E, nesse caso, se ela deixar ansiosa, vamos rodar, vamos rodar para regular o parasimpático, para lhe estimular mais o parasimpático. Lentamente, devagar. Temos que nos lembrar que as coisas não se fazem por saltos. Se não há uma pílula mágica, o que é que nós colocamos na pílula mágica, o que é que vamos? E vai resolver-se todos os nossos problemas. O impossível, isso não acontece. É constância. Ela deve continuar a seguir o seu acompanhamento médico e tu diz, se conseguires, se ela tiver a abertura contigo, para que tu consigas falar com o médico dela, para que ele te explique um pouco a situação, o que é que ela pode fazer, o que é que ela não pode fazer, e aí conduzires a tua prática nesse sentido. Nós, por vezes, os professores dizem, ah, não, nós resolvemos tudo, o yoga resolve tudo. Não. Se nós conseguirmos entregar esse contrato com o médico, o que é que podes fazer, o que é que não podes fazer, ele vai-te direcionar. Duas coisas. Ele vai-te valorizar para que tu vieste a ter com ele e as podias virá-lo sim, ele vai-te explicar tudo, o que é que ele pensa, o que é que ele não pensa. Se ela tiver autorização para isso, se, e nesse caso, vais ter uma linha para te direcionar-te, o Daniel está aí, eu estou aqui para vos ajudar a direcionar depois, se precisares falar com o Daniel, fala com ele, ou que tu precisares, olha, tiveste este retorno do médico, que tu achas, isto, isto e tudo, e nós estamos lá para vos ajudar, claro. Mas, tens de ter uma, porque se tiveres o apoio do médico, repara naquilo que nós já falámos de imunicidal, estás protegida. Não. Eu falei com o médico, o médico, ele é especialista, eu só estou aqui para lhe ajudar com os recursos que ele lhe dá a médicos, de potencializar o efeito do remédio, da cura, entre aspas, da pessoa, para a pessoa melhorar a sua saúde. O teu objetivo é melhorar a qualidade da saúde e potencializar o que o médico está a fazer. Nós temos que estar sempre braços dados com os médicos, o que eles examam, as doenças e tudo. O nosso objetivo é manter a saúde. Então, manter a saúde não é curar, é prolongar. Não sei se isso tem um filho de alguma coisa. Uma coisa que eu digo muito aos meus alunos nas minhas aulas, e repito, e repito, e repito, é o seguinte, no yoga, nós não estamos em competição com os outros. A competição é consigo mesmo. Então, perceber os seus limites. Quando tu conheces os seus limites, tu avanças um pouquinho. Tu conheces, e essa progressão lenta é mais efetiva do que a progressão por saltos. Não vou forçar, vou forçar, porque por vezes isso sai mal. É lento. Vocês vão ver isso. É lento, é um processo lento, contigo e constante. Amém. Amém. Amém.